Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí . . . Tchau, tchau. O que você está recuperando para mim, para o Ciccio? E agora quantos são? Quatro? Cinco? Era 2º, era mercoledì 2º, era seco, 2º seco, era uma primata e meravigosa. São salutado 3 e todos me lhe disseram boa a Ciccio! Caralho! Estou pensando a passar na sua ligha? É bom porque tu não é? Está com a vovó vacinária! E vamo... E aí? Porque está com a vovó vacinária! A ciccio! O que é a porta é que vence? Vai, vai! Vai! No, não, não! Não, é mais bom! E não vai o ar. Cora se chamar e não será cozinada? Eu sou a fazer pagar. Um abraço ao Sindaco! Dizemos que hoje não era nunca a jornada, não é andando tudo bem, mas... Am que ele não me perdi, não é? Não, não, não é que a gente se vê um estacionado ou uma campana? Também não se vê um estacionado. Não, não, não é? E aí Vai, vaffanculo, vai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É, spinna, não é? Não é? Não é? É! Não é bom! Tá lá, tá lá, tá lá 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 Tá lá